Ainda falando com a banda, e com vocês, Safadão! Levante a mão, levante a mão, eu jogue a mão pro céu e diz, ai, Safadão! Libera a energia, vem viver esse momento, abre o seu coração, porque aqui tem sentimento Deixa eu acreditar no meu som, te dominar, o limite é o céu, tá todo mundo aí? É alegria, é felicidade no ar, o Safadão vai começar É alegria, esse é o tempo, vamos curtir a festa, curtir o som do momento Levante a mão, levante a mão Vai, Safadão, vai, Safadão Recife, levante a mão, todo mundo Levante a mão Joga a mão pro céu e diz, ai, Safadão! Eu te amo, Pernambuco Como é bom cantar pra vocês? Quero vir, quero vir, quero vir Essa novinha Essa novinha é terrorista Eu disse, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Muito explosiva não, mexe com ela não É muito explosiva não, joga um pra cima Olha a resposta Quando ela E quando ela joga com a bunda E quando ela sabe, aí eu vou Chão Eu disse, quando ela bate com a bunda Quando ela mexe com a bunda Quando ela joga com a bunda Avisa que eu cheguei Essa novinha é terrorista Eu disse que olha o que ela faz Não vale funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista E olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Muito explosiva não mexe com ela não É muito explosiva não Joga a mão pra cima, vem! Olha a situação Quando ela mexe com a bunda Quando ela joga com a bunda E quando ela sai com a bunda Quando ela bate com a bunda Quando ela mexe com a bunda Quando ela joga com a bunda E quando ela sai com a bunda Ressaca de saudade Vocês podem cantar comigo? Esmalizei, mas não vou responder Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida Da minha vida você não merece Ela te abri assim Finance you Eu não me morra Eu纖 certamente Eu não me morra Eu já perdi demais Só o que você me fez Não me atentar nenhuma vez Só tema que eu te dedo Pra as três ou quatro da manhã Eu não vou ter a casa Eu já perdi demais A salve sempre fez Nenhuma amiga Safona do Berguinho Meu nome de Lua, promoções Luiz Augusto e meu corpo é Rogério Paz Marcela Paz, um beijo, parabéns Tiaguinho, Renan, safadão Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que tinha coisas pra falar Mas vou tomar meganha dessa cara Você não vai na consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Faz assim, Recife! E da minha vida Joga a mancinha pra cima! Vai! Vai! E mais se o seu telefone tocar Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Eu já bebi demais Tomando G1, beijo grande Globo Nordeste Não me atenta nenhum Meu amigo Yuri da Globo Nordeste Um beijo grande Daqui da frente até o fundão Alô, fundão! Mas que toquinho, hein? Faz assim, ó Joga a mão pra cima e bate Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Alô, Serginho! Já passou a vez Reza, reza pra não se arrem Vou deixar com você De soltar Soltar Quem não devia soltar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Na batida do paredão Perpetenceu com o bordeus Na batida do paredão Cadê o gritinho das meninas? Sucesso do nosso DVD Balança no Pernambuco Balança no Pernambuco Decreto declarado pra Que foi abandonada Deio que vai ser Música Agora eu quero que você olhe pro seu amigo cachaceiro que tá aqui do seu lado Você vai dizer assim ó, quem veio pra dar atrapalho hoje aqui foi eu, não é você não Eu tenho certeza Vou pra cima da mesa Me segura Tá doendo demais esse meu Tá doendo demais esse meu Tá sim, deu pra ser uma besteira Tão dentro de um copo vazio e o celular dando coqueia O que é isso é? O chão lá não paga imposto, nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço e pego de guti guti Mais uma coisa é certa Não dá ninguém, eu digo O chão lá não paga imposto, nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço e pego de guti guti Mais uma coisa é certa Se eu nem nada é merda Se eu ligar pra ela Estrava minha filha Joga uma Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Só que deu errado, deixei de contar Eu não sirei minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo É melhor mexer com o fígado Alô galera do fudão Eu não fudei, eu não fudei Eu não fudei, eu não fudei Eu comecei a namorar Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu disse, eu não sei nem minha Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomo assolvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Dia 23 de junho Tem safadão no espaço em Campina Grande E meus amigos voltei E meus amigos voltei Eu tava ficando louco Para beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos E eu tava ficando louco Para beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando louco Agora beber que eu tô solteiro de novo Para cachorrão Para abraço meu amigo Ranieri Pátio que é eslava Mistura que eu gosto Macarrão Ah Macarrão 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 Rodríguez Pátio que é eslava E eu tô aqui Sem dúvida E só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Qual é que eu tô? Eu tô numa reação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Rodrigo Senador Eu tô numa reação E não em uma prisão Joga a mão pra cima a todo mundo Joga a mão pra cima a todo mundo e fala Fala que não é a mão Fala que não é a mão E hoje eu tô sem passe E não quero em cima Subindo, vai, 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 vai Fala que não é a mão E hoje eu tô sem passe E hoje eu tô sem passe Eu tô numa reação E hoje eu tô sem passe E hoje eu tô sem passe Amém. É só a história do que eu morrer É saber Amar já o que eu morrer Ainda não é o que eu morrer É o que eu morrer Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir A voz está em camarote, eu me peço Tô curtindo na bala, dançando no pirote Vou subir aqui porque eu quero enxergar a galera do fundão Joga a mão pra cima, todo mundo e vai, safadão Vai, safadão Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, eu tenho juízo Peso que fez e bem me perdi pra voltar Você não merece, você O amor que eu te dei, jogou nossa história Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Essa é a pena Joga a mão pra cima Você merece o tipo de pão Beleza, Angela Eu bebi no céu Tomando, será que curtindo na bala, dançando no pirote Sem ninguém na geladeira E agora se está aí de camarote Eu tô no recinto Tô curtindo na bala, dançando no pirote E você de bobeira sem ninguém Esse é o São João da Capitão do Aprovações De novo, Marderte Obrigado, Pernambuco! Canta comigo Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar com o quadro não quer Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique em uma balada no fim de semana Depois do show do safadão A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal, ferido ou com medo Por isso tenta me entender Não é que eu não queira você Só estudando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa Vou deixar com vocês de novo Por enquanto vamos deixar tudo A gente se encontra Depois do salário Ainda não passa Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nós Você vai ser pra sempre, eu sou passageiro A gente se encontra pra depois Ô, ZFD! Por enquanto o banco fica quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nós Amigo Firmino, um grande abraço Você, Firmino! Dança pra clubes aqui O melhor do mundo da nossa, Carol Um beijo Eternamente safadão, tá por aqui Alô, Balone Vagudo o quê? Piradetes A Ana Regina está vira como sempre Porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feita-me mal ferido com medo Por isso tente me entender Não é que eu não queira você Só estudando o tempo que é pra não errar outra vez Eu não quero outra pessoa Porque eu tô no Pernambuco e eu estou em casa Por enquanto vamos deixar tudo A gente se encontra pra depois A gente se encontra pra depois Ainda não posso Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nós Se vai ser pra sempre, eu sou passageiro Não tô afim de relacionamento sério Porque eu já não estou vindo de um bem complicado E esse lance de amar Por enquanto eu não quero porque Meu coração ainda É meu filho, esse negócio de amor realmente não tá fácil E o meu amigo negro do Borel caprichou nessa daqui Com a participação do safadão e da Anitta Mão pra cima Você partiu meu Diz Agora vai Todo mundo assim Você partiu meu Vamos coer Aí meu coração Mas meu amor não se capta Não, não, não Agora vai Marcelo Não, não, não Vamos coer Você partiu meu Lúcio Santa Cruz Não tem problema não Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Te esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho cá Se eu encontro a vizinha Se eu encontro a vizinha É o dia daquela Na esquina da rua de baixo Quinta começa já de manhã cedo Porque tem mais duas, não dá pra ligar Vinte semanas, tá tudo embora Galera do fundão, aí, cadê vocês? É por isso que eu te amo, Recife Mas meu amor não tem problema Agora vai Agora vai Um pedacinho pra cada esquema Só batata doce Então você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinta pena Agora vai Vai sobrar o quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Tudo bem com vocês? Não preciso dizer o quanto eu amo cantar aqui em Recife O quanto eu amo fazer show no Pernambuco Aqui é a minha segunda casa, viu? Muito obrigado pelo carinho que eu sempre recebo aqui Cinco se beijados e abraçados pelo safadão Nós estamos ao vivo pelo G1 Se vocês não sabem, tá sendo transmitido para o mundo todo E se eu não estou enganado Já começou a transmissão Pelo Globo Nordeste Então Sua mãe tá em casa ali assistindo Agora levante sua mão e dê um tchauzinho pra mamãe Tá em casa Mãe, tô aqui curtindo o safadão, mãe Aí você mostra pra sua mãe Que você realmente é fã do safadão E canta a minha nova música Que se chama Arcondicionado no 15 Amigo Yuri Globo Nordeste, um abraço Amiga, senhor Cinco dias, uma hora, dez minutos Todos os beijos que eu não te dei A saudade é com Holanda, com Holanda eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco Se eu deixar com vocês, o que é que acontece? Quem já pensou? Diga! Demais! Na condicionado que tem a gente soando O que é que você tá esperando? Demais! E já pensou? Pra continuar com o 15 e a gente soando A TV no volume é mais alto e a gente amando O que é que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos Duda, cê vem, Duda O relógio conta as horas, hein Trouxe até cartaz, hein, Duda Eu disse todos os beijos que eu não te dei A saudade é acumulada, acumulada, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô, peraí, baixinho, 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 baixinho Mãozinha pra cima, pra um lado e pro outro, vai E já pensou? Lá, 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 por que quer entrar? Até que ponto eu vou aguentar? Por que que cê tá esperando? Galera do fundão, pregado E já pensou? Lá, lá, por que o mato não quis É a gente suando? A TV não vou voar mais alto Por que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Muito obrigado Eu tô maluquinho Tô vendo nada Joga em cima e faz Faz o sinal, se dá amizade Ei! Tô só nós dois dentro do carro Com vidro todo fechado E você só relógio e me deixando Tô dourizado Porra, faz o que eu faço Deus fazer o sexo Vou te levar pro vale E quando eu terminar eu pego E quando eu terminar eu pego Pego, pego, pego E quando eu terminar eu pego Pego, pego Quando eu mato, ela fica louca Quando o pé, ela se solta Faz E eu disse, toma, sinal, gastava Toma! Eu disse, toma, sinal, gostosa Toma! E toma! Eu disse, toma, sinal Para, firmeira Eu disse, toma, tu toma, tu toma Alô, Recife Joga a mão e faz Faz o sinal, se dá amizade Só nós dois dentro do carro Com vidro todo fechado Você só relógio e me deixando Alô, Miguel E porra, faz o que eu faço Pra nós dois fazermos sexo Tudo é sexo? Terminar eu pego Pego, pego E quando eu terminar eu pego Pego, pego E quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego Pego, pego Quando eu terminar Pego, pego Assim, ó Quando a tomada, se ela ficar louca Pego, pego Ela se solta Eu disse, toma Toma, toma, só gostosa Pai, toma Eu disse, toma, sinal, gostosa Toma, toma Quando ela que toma, só gostosa Pai, toma, toma Toma! Toma, trajo, Luiz, Passaclete e Zé Jonsano Mucurecas Em nome de Coi, Fiotopo Cadê o gritinho das damas? Rapaz, daqui eu tô observando Lá no finalzinho as meninas levantando a mão Oh, meu Deus Isso, olha aí, ó Agora atenção, hein E o grito dos vagabundos O grito das damas Dia dos namorados está chegando Agora segunda-feira E eu quero saber Levante a mão e grite Só o homem fiel do Recife O homem fiel E eu vou te falar, meu amigo Se você estiver do lado da sua namorada Da sua noiva Da sua esposa A maior declaração de amor Que você vai fazer pra ela E o presente dos dias dos namorados Pode ser isso que eu vou dizer agora, hein Você vai no ouvido dela Põe a boca pertinho do ouvido dela E fala assim, meu amor Eu nunca vou te trair A gente brinca e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara E eu que apanho, ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Joga a mão pra cima, eu quero ouvir Vai, vai! E você não vai conhecer Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você também vai ser Ela me conheceu, cachorro Eu apronto, ela perdoa E eu vou pegando Todo mundo nessa história Ela é... E eu sou... Eu apronto, ela perdoa E eu vou pegando Nessa história A dama e o vagabundo no Recife Joga a mão pra cima Um, dois, vai, safado Eu disse, a gente brinca A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Sempre rola uma DR Um abraço, meu amigo Anderson Sou de Brasília, JKFM Mas eu não vivo sem você E você não vai conhecer Ela me conheceu, cachorro E se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você também vai conhecer Ela me conheceu, cachorro Vai, vai, vai! E eu apronto, ela perdoa E eu vou pegando Todo mundo nessa história Ela é a dama No dia 15 de setembro Vaquejada, sabe de onde? Vaquejada de surubi Dia 15 de setembro Que a gente melhor Eu levo o tapa Música do Troinda Fenomenal Márcia Felipe Precisa cantar essa aqui não? Quem aprendeu uma dança que é bom demais Vai envolver sem a batida do papai Estreme tudo quanto salto Bate então, toca corneta Sacode o médico Vai, vai! Vai, tia cabaré Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Eu disse vai descendo Vai descendo, vai descendo Sobe, sobe, sobe É o Davidson que tá fazendo essa dança A mina tá danada, joga da boca Toca corneta Cé clá de médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Oh, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sol, sobe, sobe Eu disse vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai, vai shop, 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 shop... Oh! Vai, rapinha! Galera do G1 e Globo Nordeste, esquece o palco, eu queria muito que vocês filmassem o público agora. Atenção, Recife, as duas mãos levantadas. Quando eu disser, tô casado, tô... Namorando, coraçãozinho. E tô solteiro. Se tá lutando comigo não me viu, tem um trem de estado civil. Tô casado, namorando, solteiro. Um, dois, tira o pé do chão! Tira! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! O pessoal tá lutando demais! Tira o pé do chão! Tira! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Sibiu! Vocês estão cansados? Posso fazer um garota VIP aqui agora? Até de manhã, ó. Então quem tá comigo, levanta as duas mãos e balança pra um lado e pro outro assim, ó. Eu não sei o quê? Eu não fiquei Nego amigo, de novo eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei por você Mais uma vez A culpa é de quem? A culpa é de quem? No meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero Eu fui tão inocente Por acreditar E agora fala Que droga de amor É esse que sentia Ontem eu era O amor da sua E hoje eu sou o que? Hoje eu sou Hoje eu sou Chega a mãozinha pra cima Pro lado, vai Vai, vai, vai Pegar meu violão E um trapo a cerveja O isque e um cigarro Não tô nada bem Me vi a ex beijando Outro dentro do carro Não sei por que me ligou Não sei por que me ligou Com saudade Chorando carente Reimplorando Querendo voo Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei de novo Mais uma vez Eu tomei porra com você Mais uma vez E a culpa é de quem? É de quem? E a culpa Se eu tô aqui Me deixando sofrido Eu não quero Só na segurança Por acreditar Que ainda me amava E droga de amor É esse que sentia Ontem eu era O amor da sua vida E hoje eu sou o que? Joga a mãozinha Pra um lado E pro outro Maracela Poderosa Loucas pelo W.S. Paloma Já tá ficando chato Prepara que eu já tô Me preparando Império do safadão E quando você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de pó Se eu não me engano O segundo passo É não me atender E o terceiro O terceiro É se arrepender Se o que dói Me doer Se é em você Deixa 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 Da gente Pra outra hora Vai tentar abrir A porta Desse amor Quando eu tiver Jogar Deixa 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 E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engana agora vai me deixar Segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que tá indo esse é em você Vai, Robin, deixa! Deixa, deixa mesmo dizer Eu disse vai deixando a gente provar Me dar abrir a porta desse amor Quando eu tiver chegado a estela de fora Deixa, deixa mesmo dizer Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Pra trás já foi embora Já abri muito show com essa luta Vai, Safadão Vai, Safadão Vai, Safadão Vai, Safadão O show do Safadão Ninguém fica parado não Vai! Vai, Safadão Maravilhosa Onde ela não passa incomoda Onde passa incomoda Enjoada na mente Vindada Só bebe tequila E choro nada Se essa mina Chapa quente Bandido experiente Entra em cena Roda cena Joga pra cima Joga a mãozinha pra cima Pro lado Pro outro Vai, Vai, Vai Faz o W É pra ser minha diversão Minha segunda missão Pode que eles vão me misturar aqui agora Hoje, Safadão Eu te dei no amor Foi só ter o meu coração Mas você voou Deixa a minha Eu te dei no amor Foi só ter o meu coração Mas você voou Joga a mãozinha lá em cima, senhora, senhora O que é prioridade? Explosividade Tá ok É pra ser minha diversão Minha bebida Minha segunda missão Minha divisão Minha bebida Minha segunda missão Minha bebida 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 Eu abro os meus olhos e vejo nascer de som Num quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom eu tirei do meu leção Viajo pensamento ouvindo para o lugar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois Reliço as mensagens todas do meu celular Pensava em casamento mas eu deixo pra depois Então consegui enxergar nos teus olhos a ver Faltou, foi sinceridade, me entreguei por inteiro E você vem na metade, vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história e apagar com o que ficou na Joga a mão pra cima e diz vem, vem, vem Vem pro meu lounge, vem Além de um papo cheio eu quero é terminar a noite com algo Vem pro meu lounge, vem Hoje tem After lá em casa com champanhe Só nós dois e mais ninguém Cadê o gritinho do Recife? Quero a atenção de vocês porque eu vou cantar agora a música nova do Safadão Hoje, sexta-feira Ontem, aliás, já passamos de meia-noite, ok, tudo bem Mas vamos contar como se fosse hoje Nós lançamos no site suamusica.com.br Barro Wesley Safadão O nosso repertório novo E a primeira música do meu repertório novo faz parte do meu DVD que eu gravei em Miami E o nome da música é Sonhei Sonhei Que Estava Me Casando A história da música é mais ou menos assim, ó Dá um tom pra mim, ô Berguinho, por favor Isso A música fala assim, ó Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar E já vai começar Violino tocando A noiva do lado Coração acelerado A aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou O que é que o padre pergunta? Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perde o prédio solteiro Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perde Sonhei que tava me casando e acordei no desespero A vida de casada é boa, só perde Já tá disponível no suamusica.com.br O nosso repertório novo E essa daqui o nome dela é Sonhei que tava me casando Vai que você chega em casa embriagado Sonhei que tá se casando Conte essa história, vambora meu filho Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Todo altar Já vai começar Violino tocando A noite do lado Coração acelerado A aliança chegou Vem que já voltada O padre perguntou Tem alguém? Tem alguém contra essa união aqui presente Vale agora ou cálice pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com pena me olhando Ainda bem Caí na cama com o celular tocando Do recito Recife Sonhei que tava me casando E acordei no desespero что Vida de casada é boa Só perde Prate Saúde E a vida de casado é boa, só pede o prato Sonho que tava me casando e acordei o desespero Vida de casado é boa, só pede o prato Sonho que tava me casando e acordei o desespero Cavaré! Calma, cavaré, não casa agora não Pensa mais um pouquinho O aclossafado vira bom dia 15 de setembro O baquejado de surubinócio também lá E tem alguém contra essa rua O baque presente Vale agora o cálice pra sempre E eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena Ainda bem, ainda tem alguém solteiro aqui Tem, tem mesmo Sonho que tava me casando e acordei o desespero A vida de casado é boa, só pede o prato Sonho que tava me casando e acordei o desespero A vida de casado é boa, só pede o prato Sonho que tava me casando e acordei o desespero De casado é boa, só pede o prato Sonho que tava me casando e acordei o desespero Sonho que tava me casando e acordei o desespero A vida de casado é boa, só pede o desespero Chegou mais um aí, meu filho, que tá no repertório O nome do safado, como é que é, rapinha? Ai! Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos Foi pro baile muito louca E o que vai acontecer, Firmino? O que é que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, PT, vai dar Vai dar 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 PT E misturou tequila, whisky e vodka Ela bebeu pro pra valer Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Misturou tequila e vodka Fica bebeu pro pra valer Ela só tem 18 anos O que vai acontecer, hein? Mas o que vai acontecer? Vai dar PT Léo Santana Faz o L, faz o L Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT Chino Fook Te amo, pô Macarrota aí, macarrona Pai! Os maiorona tão aqui com a gente Um abraço E foi pro São João da Capita A bebê foi pra valer Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? E o que vai acontecer? Bora, Malone Vai dar PT, PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, ô fia Vai devagar Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Ela bebeu Misturou tequila e vodka bebeu Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? O que vai acontecer? Me jurou tequila e vodka bebeu Foi pra valer Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Mas o que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar PT Vai dar, 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 vai dar PT Vai! Oh, Mel Mel de esquemar Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foca Na cama Por isso que eu ia amar Você sabe que tá nosso Repertório novo Com sua música Ponto com Vai lá Já recebeu pra galera Que tá com a gente Vai! Vamos lá! É franjinha assim, ó Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda Na cama Por isso que me ama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente brinca É que ver que mais se ama Então esquece logo isso E vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente brinca É que ver que mais se ama Então esquece logo isso E vem comigo aqui pra cama Vai! Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Cara bacana A música da nossa Vem ver esse dia 15 Uhul Chama a mãozinha pra cima Que o bicho vai pegar agora No peruco Vai! O que você está vendo É assim que eu vou E 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 aí 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 E aí